Olha, essa daí, olha, é a hipomea azul. Olha como ela é linda. Ela é maravilhosa. Essa é a primeira planta trepadeira aqui do nosso vídeo, né? E a segunda já tá aqui junto com ela, mas eu já vou mostrar mais dela pra vocês, que é o amor agarradinho, olha. Tá aqui misturadinha com ela e que atrai aqui polinizadores, né? Abelhas, abelhas polinizadoras, tá? E ela também atrai abelhas. Ela é uma glória da manhã, então ela se abre todos os dias praticamente pela manhã. Tem uma época do ano que ela fica mais rala, mais rareada. Mas ela dá flores boa parte do ano e as flores dela são grandes, né? De um tom bem azul e fica aberto só até o sol tapindo. Quando o sol fica bem quente mesmo, esse é o horário que ela se fecha aqui. E aí quem dá o ar da graça são as 11 horas, que não são trepadeiras. Então, a nossa segunda planta aqui, o amor agarradinho, tem mais dela aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, gente, ó. Vou mudar a câmera aqui pra ficar mais perto. Tá lindo, gente, ó. Eu venho de lado, do lado de fora aqui do muro, né? O portão tá fechado aqui. Mas aqui, olha, vem lá do lado de fora, subiu aqui. Tá indo lá no poste, ó, lá no refletor. E lá de cima ela sobe aqui e faz esse arco aqui, né? E na verdade eu pretendo colocar mais uma do lado de cá da casa. Pra elas se encontrarem aqui. Eu achei que isso não fosse acontecer, mas agora eu tô achando que vai. Do lado de cá, olha, tem uma primavera ali. Também é uma planta trepadeira, mas que tá sem flores no momento, tá? Eu dei uma podada nela também. E ela tá sem flores. Mas eu vou mostrar outra pra vocês que tá lá no fundo. Mas antes de ir, né, lá pro fundo, deixa eu mostrar pra vocês outra planta aqui. Que é trepadeira também. Aqui a nossa, olha que linda, nossa alamanda, gente. A alamanda, eu tenho ela aqui na cor amarela e na cor rosa. Olha aqui. A hipomeia índica tá vindo até aqui. Olha ela de pertinho pra vocês verem. Pera aí, deixa eu aproximar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Olha. E aqui tá a alamanda rosa. Pra falar bem a verdade pra vocês, eu acho todas elas lindas. Mas a minha preferida, na verdade, é a roxa. Que eu tenho dela aqui em casa também, mas tá sem flores. A minha é uma muda jovem que eu tô cultivando ela com muito carinho. Ela tá pengou por um tempo, mas agora as folhas dela tá muito bonitas. Não vou mostrar pra vocês, só vou mostrar quando tiver com flores, olha. E agora quem tá dando o ar da graça aqui é essa alamanda amarela. Gente, dá pra fazer um vídeo, eu vou fazer sobre cada uma dessas plantas, sabe? Sobre o modo de você fazer muda, né? Essa alamanda, por exemplo, ela vira uma grande torceira, que é bem comum os jardinheiros, né? Fazer poda dela e ter que eliminar boa parte, né? Porque não tem o que fazer. E aí é nesse momento que você pode pegar um ramo e fazer a propagação dela. Que também se dá muito bem através de sementes. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar aqui, pra mostrar pra vocês a sementinha dela. Olha, que é o fruto, né? Que é o frutinho dela. E aqui dentro estão as sementes, gente. E as sementes dela, se plantar do jeito certinho, ela germina muito bem. Aí depois eu faço um vídeo mostrando isso pra vocês, tá? E é interessante, olha, que na medida que você vai podando ela, ela vai rebrotando por todo lado. Olha quantos botões aqui ela tá pra abrir. Olha aqui, elas formam aqui, ó, como se fosse uma parede, né? De brotos, de galhos aqui. E na ponta dos galhos vão aparecendo aí, né? As flores dela, que são numerosas e são grandes. Olha o tamanho dessa flor, né? Enquanto que essa amarela aqui é uma versão de flores menores. Mas tem ela também de flores maiores. São muito, muito floríferas, né? Inclusive a folha dela também é muito bonita. Como elas são nativas do Brasil, então a folhagem dela é muito resistente ao nosso clima quente. E, né, esse local super ensolarado que é o nosso país. E aqui, gente, olha, que é o fundo do meu quintal. A casa fica lá, né? E aqui eu tenho mais uma planta trepadeira maravilhosa. Que demorou um pouco até pra poder ficar realmente revigorada. Mas é uma muda que eu comprei no viveiro e plantei aqui. E que já deu muitas flores, né? E que agora, inclusive, a folhagem dela está muito, muito bonita, olha. Essa daqui é a Thumbergia, tá, gente? Uma planta que você encontra facilmente em viveiros pra você poder comprar. Até porque ela é muito utilizada por jardinheiros profissionais e paisagistas. É uma planta super resistente que dá essas flores que, geralmente, são da tonalidade azul, né? Seja esse tom de lilás aqui meio claro ou mais escuro. Tem também dela na cor branca, né? E aí ela tem essas folhagens aqui, né? Bem resistentes também. E aqui ela está, olha, nesse caramanchão aqui. Quando o meu marido fez esse caramanchão, muita gente ficou perguntando o que eu ia plantar aqui. E eu acabei optando por essa planta, né? Que é essa Thumbergia maravilhosa que demorou um tempo pra poder se estabelecer aqui. Mas agora já tomou conta do pedaço aqui. Nós vamos ter que fazer uma poda de limpeza nela aqui pra manter ela somente no local dela aqui, tá? E é uma planta também que a ramagem dela é possível fazer a propagação em casa. Fica pra outro vídeo. E como planta trepadeira, né? Que ela é, às vezes os passarinhos fazem ninho aqui nela, aproveita aqui a folhagem dela meio escondidinha. E ela aqui, olha, tem um ramo. Olha aqui o ramo dela, ó. Tá aqui se enrolando na minha cebolinha. Olha aqui, embaixo, né? Tinha uma hortinha que eu já colhi tudo e vou fazer replantio, né? Tudo em caixotes aqui. Vou fazer replantio. Por enquanto, eu tô aqui só com esses rabanetes, porque rabanete se desenvolve muito rápido. Então eu plantei aqui algumas sementinhas. Mas já vou fazer outro canteiro bonitinho de rabanete. Eu gosto quando eles ficam fileiradinhos, bem organizadinhos. Rabanete, dentro de 30 dias, já dá pra começar a colher. Por isso que esses aqui, onde estão aqui, eu plantei eles, deve ter uns 10 ou 15 dias. Mas, voltando aqui pras nossas plantas trepadeiras, deixa eu mostrar mais uma. Aqui, gente, olha, temos aqui a nossa sexta planta que eu prometi pra vocês lá no início, que eu ia mostrar pra vocês, que é a nossa querida primavera. Três Marias ou Bolganvilha. Bolganvilha, que é essa florzinha aqui, que tem diversas flores. Também é nativa do Brasil, né? E que é muito resistente ao nosso clima. Tem ela, né? Uma espécie que vai melhor em clima ameno. E tem ela nessa espécie aqui, que é mais comum, que dá uma florada que simplesmente é um espetáculo da natureza. E que vai bem em clima bem quente. E aí, justamente por isso, ela é uma daquelas plantas que naquela época, assim, mais quente, mais seca do ano, que muitas plantas não resistem, essa planta aqui fica simplesmente exuberante. Um espetáculo, né? E ela é uma planta que geralmente é utilizada em caramanchões, né? Em muros, em cercas, como uma planta trepadeira. E aqui eu cultivo ela como uma arvoreta. Por isso que ela tá podadinha, assim. Porque ela também é uma planta bem interessante pra ser cultivada como uma arvoreta. Fica super linda. E apesar dela produzir sementes, a propagação dela é muito feita através de galhos, tá, gente? Porque é bem fácil de fazer se você fizer do modo certinho, tá? Praticamente não tem erro. E na dúvida, eu sempre recomendo que as pessoas façam de três ou quatro galhos pra garantir o sucesso aí, né? E não ficar esperando e de repente o que faz de um galho só e não dá certo, né? Mas também vai ficar pra outro vídeo. E a nossa última planta aqui desse vídeo, gente, olha, também é uma trepadeira, né? Tá bem sofridinha aqui na minha casa. Eu fiz foda dela, fiz um monte de mudinhas aqui, olha. Que é a nossa linda jibóia, gente. Que é aqui da família das araças. Então, ela é a brasileirinha verde e amarela, muito linda. E é uma planta que você pode cultivar em local sombreado. Na verdade, ela é de meia sombra e também resiste em local ensolarado. E é bem interessante porque quando você cultiva ela na área externa, em local ensolarado, a folha dela fica muito grande. Fica, assim, bem grande mesmo. Maior que a palma da minha mão aberta, sabe? Porque ela é uma planta super flexível, né? Então, assim, é de meia sombra, mas resiste se você cultivar ela dentro de casa. Por isso mesmo, ela é muito cultivada no banheiro, por exemplo, na sala. E eu só recomendo que seja sempre num local bem iluminado. E que também ela gosta de regras regulares, né? Gosta de água. Até quem cultive ela por um bom tempo na água. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se tiver alguma dúvida, sugestão, qualquer comentário, deixa aí embaixo, tá bom? E na medida do possível eu vou responder vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.